Olá pessoal, aqui é a Gabi e eu já quero fazer um vídeo rápido com uma dica de como é que eu faço com as minhas bases de cartão. Muitas vezes eu mostro para vocês que eu crio as minhas bases de cartão, que elas geralmente estão prontas quando a gente começa a fazer os vídeos dos meus cartões. Eu geralmente falo, olha, eu já tenho uma base pronta de cartão que eu cortei com 10 por 15 centímetros e como é que eu faço essas bases desses meus cartões? Bom, normalmente eu gosto de usar papel canson, tá? Por que eu gosto do papel canson? Primeiro que eu acho que ele é um papel com uma fibra muito boa de se trabalhar. E outra coisa que eu gosto muito, eles são livres de ácido. Tanto essa linha aqui, que é a linha universitária, esse daqui é um bloco de desenho de 200 gramas. Esse papel de 200 gramas, ele não tem uma diferença ao toque nem de maleabilidade do de 180. Claro, tem diferença, mas não é muito perceptível, ele não fica extremamente rígido na hora de a gente trabalhar e nem ficar tão diferente do papel de 180 gramas. Então, eu gosto bastante dele. E esse daqui, ele tem um tom creme. Olha a diferença do papel branco, tá? Ele é bem creminho, então ele dá uma cor legal também para os nossos trabalhos. Muito bem. Então, eu gosto do papel canson e eu também gosto de trabalhar com papéis A4, tá? Porque eu acho que facilita a nossa vida. E aí, ó, vamos ver. O papel A4, ele tem 210 milímetros por 297 milímetros. 297 milímetros tem ponto 0,3 milímetros a menos que 30 centímetros. Então, assim, quando eu vou medir isso aqui na minha base para poder cortar, eu praticamente tenho 30 centímetros. Se eu alinho bem direitinho esse meu papel na minha base para na hora do corte ficar perfeito, eu tenho duas partes de 15 centímetros. Às vezes, fica faltando menos de um milímetro para cada lado e isso não é um fator que me preocupa, tá? Coloco no meio, aqui eu estou em 100, vai até 400 da minha base de corte, tá? Que ela é toda numerada. Então, o meio dele é 250. Que se você começar do zero, seria o 15. Então, agora, com um bom estilete, eu faço o meu corte. Para nada sair torto, essa mão faz bastante pressão e essa daqui do estilete, pouca pressão se precisar várias vezes. Muito bem, tenho duas partes exatamente iguais. Quando eu pego o meu papel, eu gosto de usar algumas ferramentas que facilitem o meu trabalho. Essa base aqui de EVA da Toque Cree, ela é bem bacana porque você consegue medir direitinho, tá? Se você alinha tudo adequadamente, você consegue fazer vinco nela com perfeição, tá? Ela vem em centímetros, ela vem quadriculada assim, mas ela não vem em polegadas, tá? Ela vem em centímetros. Eu já estou acostumada a trabalhar com ela. Se vocês conseguirem perceber, bem na linha do 12, eu estou com 10 centímetros, tá? Que é assim que eu gosto de trabalhar. E aí, eu coloco a régua bem alinhada para ficar bem reta. O meu papel já está reto também, bem acertado na minha base. Venho com o boleador, sem fazer pressão exagerada, porque senão eu posso rasgar esse meu papel. Eu vinco ele, e aí eu dobro, e ele amassa com perfeição. Tá vendo essa sobra? Essa sobra aqui, é a que eu uso agora, justamente, para fazer o acabamento desse meu cartão. Porque sobrou um pouquinho das duas abas. Aí, eu venho novamente com o meu estilete, sem fazer muita pressão com a mão do estilete, e sim com a mão que está segurando a régua, eu vou cortando. E quando você olha, eu tenho um cartão perfeito, com arestas cortadas, com perfeição, e nada sobra para lado nenhum. Quando eu junto com os meus outros cartões já cortados, eles estão exatamente do mesmo tamanho. Dá a impressão que eu refilei na guilhotina. O que não aconteceu, porque está tudo muito bem medido. Então, é isso, pessoal. Essa daqui é a minha dica de como eu preparo as minhas bases de cartão. Eu coloco depois elas todas juntas numa caixinha, e conforme eu vou precisando, eu vou selecionando as bases para os meus cartões, conforme eu preciso fazer. Se você gostou dessa dica, não deixe de dar joinha aqui no canal. E também se inscreva, que assim você vai conseguir ver todas as novidades que eu coloco por aqui. Também dá uma passadinha lá no blog, o www.gaborimgaborela.com Lá você vai ver outros projetos e outras ideias bem legais para você complementar o seu trabalho. Um grande beijo, até o próximo vídeo, e tchau, tchau!